Olá, meus anjos, como vocês estão? Então, nós estamos aqui para mais uma aulinha de geografia, certo? Agora, nós vamos deixar o módulo 2, nós já acabamos e agora vamos trabalhar só o módulo 3, certo? Peguem o módulo 3, abram na página 290, que é a matéria de geografia, para a gente poder continuar os nossos assuntos de geografia, certo? Módulo 3, não esqueçam. Então, aqui no nosso módulo 3, nós estamos falando sobre o relevo e os rios nas paisagens do município. Aí, nós podemos ver que as paisagens dos municípios são compostas por variadas formas de relevo, certo? Os rios também podem fazer parte dessas paisagens quando percorrem as áreas do município, certo? Agora, a gente pode ver aqui, aqui é o município, nós estamos vendo várias formas, observem aí, várias formas de relevo. E também nós estamos vendo aqui um rio e aqui está dizendo o que para a gente? Que os rios também, eles podem fazer parte dessas paisagens quando percorrem as áreas do município, certo? E aqui nós podemos ver os rios, né? Um riozinho aqui, nessa área aqui desse município. E também vocês observem aqui os relevos, olha, certo? Relevo. Agora, nós temos aqui duas questõezinhas. Vamos ver o que elas estão perguntando para a gente. Letra A. Quais elementos da natureza estão retratados na paisagem desta fotografia? Então, quais elementos são esses? Nós podemos destacar que entre os elementos da natureza retratados aí na nossa fotografia, na fotografia do nosso livro, nós podemos citar o relevo, a vegetação e o rio, certo? Observe que o rio mostrado na imagem, ele corre sobre um terreno relativamente plano. Observe que o terreno aí na imagem, ele é plano, tá bom? Então, aqui é só para... Tia Marta passou a gente, para a gente poder visualizar essa imagem, para vocês poderem ter uma noçãozinha, né? Sobre relevo. Vamos agora para a página 292, tá bom? Passem aí a página 292 e aí a gente vai começar a trabalhar agora essa página. Nós sabemos que ao percorrer alguns caminhos do nosso município, nós notamos diferenças nas superfícies, como a subida, a descida, não é verdade? Algumas áreas podem ter maiores altitudes, como os morros e outras menores altitudes, como os vales, certo? Essas e outras formas do relevo fazem parte da superfície do nosso planeta. E, tia Marta, o que é relevo? Que nós também temos lá no nosso livro, certo? Relevo é o conjunto de forma da superfície terrestre. Então, várias formas que nós vemos na nossa superfície terrestre, onde nós caminhamos, passeamos, plantamos, correndo. Essas formas, nós chamamos de relevo, tá bom? Vamos agora lá para o nosso slide, para que a gente possa visualizar melhor o nosso livro, viu? É tudo que nós temos aí no nosso livro. Tia Marta colocou aqui uma imagem que vocês podem ver vários tipos de relevo, olhem. Certo? Observem, olha, vários tipos de relevo, tá bom? Observem aqui, olha o rio, né? Que nós temos também lá na nossa imagem do nosso livro. Observem os relevos, olhem, certo? E o que é relevo? Tia Marta acabou de falar, mas eu coloquei também no slide. É o conjunto de formas da superfície terrestre. Olha as formas aqui, olhem. Olha aqui, olha, várias formas, certo? Tudo isso aqui nós chamamos de relevo, são formas. Da superfície terrestre. Vamos para a outra página. O relevo nas paisagens do município. Observem aqui, olha, uma cidade, né? E lá tem, falando sobre essa imagem aqui. Algumas partes urbanas dos municípios ocupam áreas mais íngremes do relevo. Em geral, nesses casos, muitas moradias são construídas em áreas de morro, como mostra a fotografia ao lado. Essa fotografia aqui, né? São áreas de morro do município de Ouro Preto em Minas Gerais. E vamos ver aqui o que tem dizendo sobre altitude, só para que vocês possam memorizar. Distância de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao nível do mar. E o que quer dizer íngreme? Que tem grande desnível, grandes diferenças, né? Íngreme. Agora nós temos outra imagem, né? Observem que essa imagem já é uma imagem mais plana. Outras cidades vão ocupando áreas com relevo mais plano, como essa cidade aqui, certo? Como mostra a fotografia ao lado do município de Boa Vista em Roraima. Observem que a primeira imagem são morros, né? Construída perto de morros. E nessa imagem aqui, a gente pode ver que é uma imagem num ambiente mais plano. Que nós podemos, assim, lembrar um pouco no ambiente onde nós moramos. Aí vocês irão perceber, irão lembrar, irão pensar, já entendi o que é relevo, né? São aquelas elevações. Tem relevos, casas construídas em morros, casas construídas em lugares planos. Ah, tá bom. Então, deu pra gente entender um pouquinho. Vamos pra outra imagem. O relevo nas paisagens do município. De novo, né? A mesma, essa imagem que vocês têm lá no livro de vocês. As formas de relevo também tornam as paisagens rurais diferentes umas das outras. Essa palavra aqui é relevo, viu, minha gente? Foi que teve um errozinho de grafia, mas dá pra vocês entenderem. Relevo. Vamos ver aqui, né? Esse exemplo. Observem que aqui nós não estamos na zona urbana, nós estamos na zona rural. E vamos ver o que está falando lá ao lado. Em municípios onde o relevo não é muito íngreme, podemos observar paisagens rurais com extensões de lavouras. Observem, né? Áreas rurais. Áreas com relevo mais plano facilitam o cultivo das plantações. Observem. Áreas com relevo plano, né? Facilitam o cultivo de quê? Das plantações. Principalmente com o uso de maquinários. Por quê? Porque no lugar mais plano, as máquinas elas trabalham melhores, não é verdade? No lugar plano. Com o uso de maquinários agrícolas, como mostra a fotografia ao lado. De colheita de algodão, na área rural de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. É o que nós podemos ver aqui. Uma área plana, né? Onde tem uma máquina trabalhando e que na área plana é bem melhor de ter maquinário para trabalhar. Tá certo? Vamos ver a outra imagem. Já em municípios com relevo mais ondulado, observem aqui, vocês podem ver as ondas, olha. Ondulado, certo? Tanto em cima, na parte de cima, quanto na parte de baixo, né? Ou muito íngreme, é necessário o uso de curvas de nível para que a plantação seja realizada e o solo fique protegido. Como retratada a fotografia ao lado da área rural. Observem que aqui é uma área rural, né? Onde as pessoas trabalham com plantações e no Paraná, tá certo? Vamos ver o que está dizendo aqui. Está falando que o relevo é um dos elementos que torna tanto as paisagens urbanas, quanto as paisagens rurais, diferentes umas das outras. E é verdade, né? E vamos ver o que está dizendo que são curvas de nível. Técnicas que minimizam o escoamento das águas. Olha, as águas, elas são escoadas, né? Elas passam por aqui, tá certo? Sobre o solo, que geralmente carrega consigo nutrientes e sedimentos. Deu para todo mundo entender? Pronto, vamos ver agora a nossa agenda. Então, o que é que Tia Marta pede para vocês? Que vocês façam essa atividade, né? Módulo 3, que a Marta já falou que agora nós iremos trabalhar o módulo 3, página 294, que é de geografia. Leiam o assunto novamente, é um assunto fácil, que é o que nós falamos, é o que nós vemos quando nós estamos passeando, quando nós estamos andando, quando nós estamos viajando, que é um assunto que a gente vê muito, que são morros. Aí vocês podem lembrar, olha, é relevo, é o que Tia Marta falou. E é verdade, né? E Tia Marta deixou aqui uma mensagenzinha para vocês. Vamos ler? Estudar é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. Então, estudar, né? Se eu estudo, com certeza eu vou crescer, né? Crescer em sabedoria, em conhecimento e em evolução. Não é verdade? Eu vou me evoluir, eu vou amanhã com fé em Deus, passar em um concurso, né? E o Senhor irá abençoar vocês, tá bom? Então, estudem. Então, aí Tia Marta vai, para a gente finalizar, né? Sobre o relevo, como também já tem lá no slide, Tia Marta vai dizer assim para vocês, que o relevo é um dos elementos, né? Que torna tanto as paisagens urbanas, que é o lugar onde nós moramos, né? Urbano. Quanto as paisagens rural, que é lá no interior, né? O relevo, ele torna essas paisagens diferentes umas das outras. Certo? Então, leiam o assunto, estudem, façam uma atividade com calma. Se tiver dúvida, leiam de novo, assistam de novo a nossa aulinha. E na nossa videoconferência, a gente tira as nossas dúvidas, tá bom? Nós tiramos nossas dúvidas. Fiquem com Jesus, muita paz para vocês. Beijos. Tchau, tchau.